O meu Jesus, porque Ele vive Eu posso crer no amanhã, porque Ele vive Temor não há, não há, não há, não há Mas eu pensei, eu sei Que o meu futuro está nas mãos do meu Jesus E vivo está Está nas mãos do meu Jesus E vivo está Salmo 97, versículo de 1 a 2 Cantai ao Senhor um canto novo Porque Ele fez maravilhas E revelou Sua justiça diante das nações Aleluia Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Voltemos a nossa vida ao Senhor Nesta quinta semana do tempo da Páscoa Pedindo a Ele Que nos dê a graça do Seu perdão E que nós também Consagremos A semana que estamos começando A glória de Deus Devotamente Peçamos ao Senhor A sua misericórdia Senhor que vieste salvar Os corações arrependidos Verdade 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 Verdade